Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral com transmissão ao vivo pela rádio e TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O repórter Fábio Ruas tem os destaques da pauta. Os ministros devem julgar uma representação contra a coligação pelo bem do Brasil, o então candidato à reeleição à presidência da República Jair Bolsonaro e pessoas ligadas ao canal Lula Flix no YouTube por propaganda política irregular na internet. Eles são acusados de divulgar desinformação durante a campanha eleitoral do ano passado. Também está previsto o julgamento de um recurso contra a decisão do TRE de São Paulo, que caçou os diplomas do prefeito e do vice de Itupeva. Ainda na pauta da sessão, um processo sobre ausência de prestação de contas do Diretório Municipal do DEM em Pacajá, no Pará. Os detalhes da pauta podem ser consultados em tse.jus.br